O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que se depender dele, o filho Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal pelo PSL de São Paulo, será sim embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ou seja, praticamente confirmou a indicação do filho ao cargo que é considerado um dos mais importantes da diplomacia brasileira. Agora, há vários problemas aí. Primeiro, Eduardo Bolsonaro, se for mesmo embaixador, terá que renunciar ao mandato de deputado federal e vai ficar inelegível, uma vez que a lei diz que filho de presidente da República só pode ser candidato se for a reeleição. Como ele vai renunciar ao mandato? Não terá mandato nenhum, não poderá então ser candidato lá em 2022. Segundo problema, Bolsonaro não tem maioria qualificada no Senado para aprovar o nome do seu filho. É uma operação arriscada que pode trazer muitos problemas ao governo. E terceiro é o discurso. O presidente disse que não praticaria nepotismo. Ele está dizendo que a indicação do filho não é nepotismo. Mas muita gente no Senado vai atacá-lo por causa dessa indicação. Nós aqui em Brasília vamos acompanhar toda essa polêmica e contar para você aqui na Rede Vida de televisão Denise Rotenburg, de Brasília para o Jornal da Vida.